Fala pessoal, mais uma Glock aqui, essa aqui tá só para enfeite mesmo, essa daqui que nós vamos mexer nela A gente vai... quer saber? Então aguarda aí e acompanha o vídeo Pronto pessoal, como eu falei, essa Glock G25 aqui ela tá só de enfeite, porque eu acho ela legal e ela vai ficar aqui do lado, certo? Essa outra aqui já foi totalmente modificada, tem um vídeo dela no canal e eu vou colocar o link em algum lugar da tela, certo? Vocês vão acompanhar a grande maioria das modificações que nós fizemos nela, depois o dono mandou fazer algumas outras Mas o principal já foi mostrado aqui no canal, ok? E hoje? Hoje nós vamos fazer a troca da tecla do gatilho, apenas da tecla Que é um pouco chatinho de fazer, mas vai dar certo Nós estamos aqui com a tecla da KPP Guns, certo? Foi comprado, não é doação, não é patrocínio, então se a gente não gostar nós vamos falar, ok? Deixa eu abrir aqui pra vocês Tô filmando só com a mão Tá aqui, ó Tecla do gatilho ela é flat, né? Tem um perfil reto É uma tecla de metal, vocês podem ver que ela tá Brudando aqui na... pregando, ficando presa no ímã que tem nessa bacia magnética Certo? É... aqui já vai a minha primeira crítica a essa tecla, certo? É... vendo aqui rapidamente o acabamento é bom e tal Mas ela já poderia vir com a trava Porque aqui eu vou ter dois trabalhos Tanto de desmontar o gatilho da barra, né? Do... a tecla da barra, do track bar E vou ter também que tirar a trava Então essa tecla do gatilho aqui, ela já poderia vir com a trava dela Certo? Até... pra facilitar o... a modificação aqui do usuário Beleza? E... mais pra frente eu explico o outro motivo também Que eu acho que poderia... que ajudaria ela já vir com a... com a trava própria Certo? Então vamos partir aqui pras modificações Mostrando que ela vem com os dois eixos Certo? Custava nada ter vindo com a... com a trava Mas vamos lá Certo, pessoal Vamos começar aqui a desmontagem, ok? A arma tá fria A gente já fez a verificação Vamos lá A espina aqui tá um pouquinho mais apertada que o normal Essa desmontagem aqui eu não tô explicando Porque tem vários vídeos na internet Mostrando como ela acontece, ok? Então... Não é... Não tem muita serventia pra esse momento Pra nós o que vai interessar É essa desmontagem aqui, ó Esses dois pininhos aqui que a gente vai ter que tirar E... É... Qual o segundo motivo? Porque eu acho que esse gatilho deveria vir já com a trava Porque vocês vão ver... Deixa eu tirar logo isso aqui Isso aqui também não interessa pra gente Vocês vão ver que pra retirar esses dois pinos Eu vou, é... Entre aspas Danificar O gatilho original Por quê? Porque eu vou ter que bater ele Daqui pra lá, né? Da esquerda pra direita Pra ele apontar aqui Pra eu saber onde é que ele tá Pra eu conseguir bater eles Pra tirar Então em vez de eu ter que É... Entre aspas Danificar Um local Eu vou ter que danificar dois Por quê? Porque eu também vou precisar retirar A trava do gatilho Pra colocar no gatilho da KPP Entenderam? Vou precisar retirar A trava E a mola Se já viesse nesse gatilho aqui Eu só teria que Entre aspas Danificar Um dos locais Beleza? Ah, e depois que eu fizer isso Vai realmente Vai danificar Eu não vou conseguir mais Utilizar esse gatilho Dá pra utilizar sim Se você não estragar Muita peça Dá pra utilizar de boa É o que a gente vai tentar fazer aqui Com bastante tranquilidade Pra não Estragar a peça Beleza? Primeiro eu vou retirar um E depois Eu faço a A retirada Do Do segundo pino E até uma situação Que eu vou fazer Que eu vou mostrar pra vocês É a diferença de peso Entre as peças Certo? Pode ser impressão minha Mas eu tô achando Esse gatilho da KPP Muito mais pesado Em termos de massa Do que esse da Glock Eu não sei Se realmente É necessário Esse excesso de peso Que só vai Influenciar em mais peso Pra arma Mas enfim Vamos desmontar Vamos pesar E vamos montar Pra ver se ficou legal Ou não Beleza? Fala pessoal É o seguinte Eu disse que essa arma Ia estar aqui Só de enfeite Porque eu achava Ela bonita Porém Tem um detalhe Nela aqui Vocês podem notar Aqui que eu tô Com um gatilho da Ryver Certo? Ryver Não sei Enfim Depois eu vejo A pronúncia correta E a gente percebe Que ele é um gatilho Que é parafusado Uma chavezinha Allen Certo? Eu tô com um gatilho De uma Ice Soft Que também É parafusado E é um gatilho Bem mais leve Uma peça bem mais leve Que Estava sendo usado Em uma arma de fogo Nunca deu problema Vocês veem que foi feita Uma pequena adaptação Porque era um gatilho De uma Ice Soft Mas nunca deu problema E também É parafusado Que é a chavezinha Allen Então a gente vê O cuidado Que a empresa teve De facilitar A vida do usuário Coisa Que a A KPP Não teve Nesse gatilho dela Colocou dois eixos Que você vai ter que ter Um sacapino E tal Vai precisar bater Seria muito mais fácil Esse gatilho Já vinha com a chavezinha Allen Mesmo a gente Tendo que ter o trabalho De desmontar O gatilho da Glock Original Que vai ser batendo Na hora de montar Isso aqui facilitaria Muito a vida do usuário Beleza? Então fica Fica a dica aí Para a KPP Dar uma melhorada Nesse Nesse aspecto Aqui Da peça delas Por enquanto É a única reclamação Que eu tenho Porque em termos De acabamento É bom Acabamento bom Você não vê Cantos vivos Rebarbas Onde o operador Vai colocar o dedo A questão do peso dele Eu não sei Até que ponto Vai interferir E pode ser Que seja Impressão Minha Mas eu vou Desmontar O gatilho Original Da Glock E a gente Vai pesar Beleza? Vamos lá Para a próxima etapa Pronto pessoal Vamos lá Para a situação Crucial Que eu falei Aqui Eu vou Bater Ele vai Apontar Aqui Do outro lado E eu vou Bater daqui Para lá Para retirar Certo? É Relativamente Simples Se não for Suficiente Ainda Eu vou Colocar Aqui A gente tem Que ir Com cuidado Para não Empenar Essa peça Certo? Eu vou Tentar Fazer Aqui Ainda Depois Eu vejo Se precisa Botar No Furo Empenou Aqui O Função Não tem problema A gente Já tem O reserva Vocês Vem que Ele já Apontou Aqui Certo? Agora Eu vou Bater Aqui Para ele Sair Então Eu sei Para esse Função Aguentar Para ele Não Empenar Também Vamos ver Como é Que está Ele está Voltando E aqui Saiu Está A ponta Fora Já Aí Aqui Eu bato Só mais Um pouco E depois Eu consigo Retirar O gatinho Já Está Fora Beleza? Aqui Eu estou Com Trago Bator De solto Se fosse Para fazer Um polimento Isso aqui Era A forma Ideal De ele Estar Certo? Mas Se tiver Com o gatilho Original E vocês Foram Tentar Fazer Algum Polimento Eu não Aconselho A Fazer Isso Daqui Porque Vai Ficar Com Esse Furo Impossibilitou Impossibilitou O funcionamento Do gatilho Não Não Impossibilitou Não Furinho Pequeno Ele vai Funcionar Mas Eu não Aconselho A estar Mexendo Entendeu? Se não Vai trocar O gatilho Deixa Esse negócio Queto Lá No canto Dele Vamos Lá Trai de Bata Aqui Ele vai Já Receber O gatilho Novo O meu Função Empenado Tá Aqui Depois Eu Ajeito Ele O Outro Vamos Fazer A Questão Do Peso Certo? É Cadê Os Eixos Pra A gente Ser Bem Fidedigno Né? Ó Esse Aqui Que é Um gatilho De Polímero Ainda Está Com Essa Trava Certo? Pra Vocês Verem Aqui Ó Ainda Tá Com A Trava Essa Trava Vai Vim Pra Cá Mas Eu Vou Pesar Do Que Tá Aqui Depois Posso Até Pesar Ele Montado A gente Isso Não é Problema Não Vamos Ligar Aqui A Balança A Unidade Medida Tá Em Balança Zerada Esse gatilho Tá Com Os Dois Eixos Então Eu Vou Pesar O gatilho Da KPP Também Com Os Dois Eixos Que Vem Nele Então Vamos Lá 3 035 Gramas Ok Então Vamos Lá Pro gatilho Da KPP Botar Os Eixos Lembrando Que Ele Vai Aumentar O Peso Porque Tá Com 14 085 Diferença Grande Né Diferença Grande Peso 3 Mais De 3 Vezes O Peso Mais De 4 Mais 4 Vezes O Peso Como Eu Disse Eu Não Sei Até Que Ponto Isso Vai Causar Problema Mas Acho Que Poderia Ser Mais Leve Agora O que Que Eu Vou Fazer Eu Vou Desmontar A Trava Mesmo Esquema Mesmo Modo Desoperante Beleza Eu Vou Tirar Essa Travazinha E Passar Para Esse Aqui É Um Processo Um Pouquio Mais Chato Não Sei Se Eu Vou Conseguir Fazer Tudo Na Frente Da Câmera Realmente É Um Pouquio Mais Chato Mas Vamos Tentar Sem Cortes Sem Edição Vamos Lá Posicionei Aqui Aqui é Mais Duro Um Pouco Ainda Não Marcou Começando A Aparecer Agora Vocês Podem Ver Aqui Começando Aparecer Mas Tem Que Bater Mais É O Jeito Já Está Empenando O Punção Aqui Não É Para Receber Tanta Pancada Mas Vai Dar Certo Está Bem Pouquinho Posso Tentar Acertar Aqui Não Não Dá Certo Não Tentar Mais Deixa Eu Deixa Eu Dar Uma Desempenada Aqui Na Punção Volto Já Pessoal Pronto Pessoal Já Consegui Marcar Aqui Eu Vou Ver Se É O Suficiente Para Conseguir Retirar Esse Esse Eixo Ok Estou Com O Flash Ligado Para Auxiliar Primeiro Eu Vou Bater Com Expulsão Aqui Mais Grosso Só Para Tentar Já Marcar Mais Tá Com Esse Aqui De novo Olha Olha Já Começou A Sair Que Dinheiro IP Não Resolver Porque Foi Pouco Viu Vamos Para Cá Nunca deixe nada preso no torno Você pode se machucar Ó Agora A gente vai ter que Pronto Saiu Se eu consigo mostrar Para vocês A mola Aqui Beleza Ó Aqui O outro Eixo Vou botar Para cá Que a gente Não vai usar Agora Vamos Montar Ele Vai Funcionar Assim Ó Primeiro A gente Monta Ele Depois A gente Monta A A Parte Do Trago Bar skincare D É A A Tá alinhado Aqui é só bater firme porque Ele tem um 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 recartilho, uma espécie de recartilho aqui, né Na ponta Que é pra entrar firme E não sair com facilidade, certo? E eu vou Acho que esses eixos são iguais Se não for, eu inverto depois Mas tô achando que eles são iguais Vamos lá Vou botar logo o track bar Que aí eu Eu vejo isso depois Beleza? Não Você vai manter alinhado Coloca um Um guia aqui pra manter alinhado E aí E aí E aí E aí E aí É só terminar de Rebatendo aqui pra Vocês entenderam porque Que se fosse parafuso era muito mais fácil Pode parecer besteira, mas bicho Não faz sentido, entendeu Não faz sentido Você criar uma dificuldade sendo que Poderia ser muito mais fácil Vou ter que dar um jeito de bater É com isso aqui apoiado Pra cá, pra não Eu não quero forçar A barra Entendeu Aqui vai dar certo Tem um abertor aqui Eu não quero forçar a barra Eu não quero forçar a barra Eu não quero forçar a barra Ó, vocês estão vendo que aqui já está Faceado E ainda está sobrando, ok Esse aqui ainda desce mais um pouco Ó, com um pequeno ressaltozinho Mas isso aqui não vai interferir não Já fica aí a dica Pra melhorar um pouquinho o acabamento Na verdade é que eu não quero forçar a barra Na verdade aqui era pra ser parafuso Vou voltar a repetir Ó, eu faciei de um lado Do outro ele Tem um Uma rebarbazinha É pra verificar aí, ó Não tem como Se eu rebater de novo Ele vai passar pro outro lado Vou até encostar aqui na madeira Ele topar na madeira Ó Passa pro outro lado Aqui eu posso vir com a lima Bem devagar e tentar tirar, né O problema é É arranhar a peça Eu posso tentar tirar com a lima aqui Pra ficar bem, bem faceado A trava está funcionando, certo Aí agora a gente vai botar no canto Não vão embora Vamos lá pessoal Vamos montar agora, certo Montar o GAT Uma coisa da geração 1 até a 3 Das glocks Isso aqui é muito mais fácil de montar Do que da geração 5 Bem melhor Ah Detalhe Vamos lubrificar aqui Onde tem que ser lubrificado, né Contato do track bar Com O conector Certo Vamos lá Vamos lá Ficar logo aqui o pin traseiro Pra ele não ficar soltando Ok Agora nós vamos Agora nós vamos Disaru Pra ele não ficar soltando Beleza, vamos... Cadê o ferro dessa arma? Vou buscar o ferro aqui, pessoal. Espera aí. Cadê? 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 É, a trava está funcionando Vocês estão vendo que ele está com Um pouquinho de deficiência aqui no retorno Está dando uma agarradazinha aqui Só dar uma olhada Esse aqui também pode ser Como essa arma está modificada Pode ser modo gatilho Muito leve, muito pesado, muito leve E modo percussor também Pesado demais, tem que ter um Um balanço entre elas Vou colocar óleo além do normal Entendeu? Para lubrificar aqui e ver se Se resolve Essa arma aqui também está Estava bem seca ela Vou botar um óleozinho aqui para ver É, muito provavelmente aqui É a mola do gatilho fraca Certo? A mola do gatilho fraca Aliás, a mola do percussor fraca Que se não for de uma vez Ela não leva o gatilho até a frente Porque essa arma está toda aliviada Ela está com... Antes da troca do gatilho Ela estava com 1,3 kg de peso Ó, tem que se ligar que aqui ó O gatilho, a trava não armou E ó, perceberam? Agora, agora armou Ó, aqui a trava está armada Mas se eu acionar E for querer saltar devagarzinho Eu percebo a falta de força dela Ó, não armou Só na pontinha, ó Ó Mas se eu soltar de uma vez Isso aqui é... É por causa das modificações feitas Não é... Não tem a ver com... E pode até ter Pode até ter Por ela ser uma tecla mais pesada Ela está gerando mais dificuldade, entendeu? Se fosse com as... Com as molas originais Ok Você vê quando tem um pouco mais de... Quando eu não tenho... Quando eu não seguro Que ela vai de uma vez Ela... Ela arma Arma a trava Mas se eu saltar devagar Ela fica no meio termo Então aqui eu perdi Essa trava Ó Agora não Agora está travada Ó Agora está travada Beleza? Enfim Para o que a gente se propôs a fazer Está ok Mas como eu disse Fica... Ficam as minhas críticas Com relação a... A isso aqui Isso aqui eu passei uns parafusos E eu também acho que a tecla deveria ser... Mais leve Posso até fazer a... A medição aqui Para a gente ver se... Se mudou O peso do gatilho, certo? O peso do gatilho dessa arma aí É em torno de 1,3 kg A gente pode medir aqui Mas eu duvido que... Que tenha alterado Isso aqui é mais a questão do... Do... Repousar do dedo em cima da tecla, né? Que muda A tecla reta Ó Quilos Beleza? A gente vai aí Tentar fazer aqui Eu medi antes Nem mostrei para vocês Porque já tem vídeo dela no canal Ó Um 230 Praticamente Não tem diferença nenhuma Vou fazer de novo Porque Dependendo do ponto Em que eu colocar aqui a balança Se eu colocar mais em cima Vai dar mais pesado Se eu colocar mais embaixo Vai dar mais leve Então vai... Vai estar nessa faixa mesmo Ó Coloquei um pouquinho mais em cima Deu mais pesado Então vou fazer a terceira vez Mas é nessa faixa mesmo Em 300 Então não alterou o peso Certo? Aí eu vou zerar de novo Porque eu não coloquei em cima da trava Ok? Ó Tá um pouco mais embaixo Fica nessa casinha De 200 em 300 Não... Não houve alteração do peso Beleza? O proprietário vai ter que se ligar Só de... Fazer a trava Pra quem... Pra quem trabalha Batendo no gatilho O cara tira o dedo Volta Zero problemas Porque ele vai armar Quem faz o reset Nessa arma Ele vai ter que se ligar Entendeu? Ou então voltar A mola Do percussor original A mola do percussor original Vai conseguir arrastar É... A barra até o fim, né? A mola do percussor mais pesada Ela vai ter mais força Pra fazer isso aqui, ó Empurrar o gatilho Até Armar a trava Beleza? Mas É... Ressaltando Pode ser porque Eu coloquei o gatilho mais pesado Eu não lembro se tava fazendo isso Com o gatilho que tava Pode Mas a grande causa disso daqui É troca de mola do percussor E troca de mola do gatilho Dá essa... Essa diferença aqui Que vai Fazer com que a arma fique É... Às vezes não... Não voltando Ao ponto de Armar a segurança Beleza? O vídeo foi esse, galera Aí vocês tiram as suas conclusões É... Como eu disse Eu fico bem à vontade Em fazer as críticas Que eu acho necessário E quem discordar Coloca aí nos comentários O porquê que tá discordando, né? Agora sim Se vai discordar Embasamento técnico Ah, porque eu acho Achar qualquer um Acha qualquer coisa Então se tiver embasamento técnico Discorde à vontade Que a gente vai Pode até desmontar Essa arma aqui de novo E analisar, beleza? Valeu Pronto, pessoal Depois de muita luta Muita batalha Eu não poderia deixar a arma Sem estar funcionando completamente, né? Aí E... Vamos a algumas explicações O que é que nós fizemos A princípio É... Nós retornamos Com a mola original Do gatilho Tiramos essa mola aqui Que é a mola É... Trabalhada, né? Mola de competição Não funcionou Nós trocamos a mola Do percussor Colocamos a mola original Tiramos essa mola aqui A mola de competição também E... Quase funcionava Aí o que é que nós fizemos? Nós retiramos o gatilho Fizemos uma análise dele E percebemos que ele está É... Atritando Com as laterais Da arma E... Resolvemos fazer um polimento Vocês podem perceber Que nós polimos As faces laterais do gatilho E esse polimento resolveu Porém É... Foi percebido aqui Que ainda é necessário Um pouco mais de polimento Eu não sei se vocês vão conseguir ver Pela lente da câmera Vou tentar dar um zoom aqui, ó Você vai ver que ainda está Marcando um pouquinho Bem aqui, ó Certo? Então eu ainda teria que retirar Mais material Desse... Desse gatilho Outra coisa que eu fiz Foi retirar material Dos... Dos eixos Para ele ficar faceado Dos dois lados, né? Como eu tinha mostrado para vocês O eixo ele ficava para fora Negócio feio, né? Então eu faceei aqui Eu retirei o material Então nós vamos continuar O serviço Para dar um pouco mais De acabamento aqui Beleza? Para retirar um pouco mais De material Então fica aquela minha indagação Será que esse gatilho Tinha realmente que ser tão pesado? E será que não dava Para colocar uns parafusos? Para a gente Não ter esse problema De ter que estar Fazendo Desbaste de material Em eixo Para fazer ajuste Vamos facilitar A vida do cliente Beleza? Mas a arma está funcionando Apertei o gatilho Voltou a trava Normal De novo Saltar o dedo Devagar 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 Voltou a trava Ok? Voltou a trava Beleza? Aí se eu retirar Mais um pouquinho De material aqui Ela vai ficar 100% Talvez até Volte a funcionar Com As molas de competição Beleza? Então fica a dica aí Para quem comprar esse gatilho Já sabe que talvez Tem que fazer alguns ajustes Valeu!